Há um sol que queima por dentro Há um grito que rasga meu peito e escapa Como um raio que cai rompendo as trevas Com um tiro que abala o coração Quando a brisa invade o ar O meu refúgio é a solidão Às vezes o frio percorre o corpo Então eu choro Mas me envolto as estrelas O silêncio ecoa o campo Um canto que fala de amor Um canto que clama por paz Um canto escondido no canto Um canto que encanta e faz Um canto que fala de amor Um canto que clama por paz Um canto escondido no canto Um canto que encanta e faz Há um sol que queima por dentro Há um grito que rasga meu peito e escapa Como um raio que cai rompendo as trevas Como um tiro que abala o coração Quando a brisa invade o ar O meu refúgio é a solidão Às vezes o frio percorre o corpo E não eu choro Mas mirando as estrelas O canto do silêncio ecoa o campo Um canto que fala de amor Um canto que clama por paz Um canto escondido no canto Um canto que encanta e faz Um canto que fala de amor Um canto que clama por paz Um canto escondido no canto Um canto que encanta e faz Um canto que clama por paz